Fala, galera! Aqui, Ken. Fala, vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E, para começar, eu quero falar da loja de itens. Ontem à noite voltou na loja, então, o pacote Lendas Vulcânicas. Esse pacote foi lançado há um bom tempo atrás e ele está custando R$ 50, então, se você gosta dele, aproveite para você comprar na conta, lembrando que os pacotes voltam na loja por um tempo e depois demoram um bom tempo para voltar de novo. E uma parada importante com relação à loja é o pacote das skins de anime que foram vazadas na última atualização que, pelo jeito, muitas pessoas estão ansiosas para ele ser lançado. Olhem só, temos uma teoria interessante do dia do lançamento desse pacote, porque no dia 15 de abril, ou seja, já na próxima semana, é comemorado o dia nacional do anime, como dá para ver aí na tela. Ou seja, é uma teoria que realmente faz muito sentido que no dia 15 de abril vai ser lançado esse pacote aí das skins de anime, né, com suas respectivas mochilas, obviamente. Lembrando que a gente não sabe se o pacote vai ser por dinheiro real ou vai ser por V-Bucks, a gente não sabe, né, a forma de pagamento, como vai ser o preço do pacote, mas fique ligado, né, quem sabe vai ser lançado de fato no dia 15 de abril. Por enquanto, claro, nada confirmado, apenas uma teoria, né, só que como muitas pessoas estão ansiosas para o lançamento desse pacote, achou uma teoria interessante para ser comentado aqui, só que, claro, né, quem sabe o pacote pode ser lançado antes ainda do dia 15, né. E, rapaziada, agora mandando de assunto, eu quero falar sobre um item que hoje chegou no jogo. Para quem não sabe, hoje teve uma pequena atualização no game que trouxe o reciclador. Essa arma já tinha sido vazada na última atualização, eu já tinha falado um pouco sobre ela e agora você já pode encontrar nas partidas. Como dá para ver, essa arma possui três raridades, raridade rara, épica e lendária, o que muda basicamente é o dano dela, tá, de cada raridade, o tempo de recarga para todas as raridades é 2 segundos, tamanho do pente 3 e munição. É lixo, tá ligado, que eu já vou explicar como funciona, e o dano, raridade rara, 75, épica, 79 e raridade lendária, 83 de dano. Para quem não encontrou, essa arma funciona da seguinte forma. Você pode, né, clicar com o botão direito do mouse, né, para quem joga no teclado, no caso, que você recicla tudo que tem no mapa, né, de objeto. Tudo que tem, basicamente, você transforma em munição. Ou seja, munição, né, com certeza não vai faltar nessa arma, só que um detalhe, né, claro, o tamanho do pente, né, é de três munições no máximo. E o dano dela, como eu disse, né, 75, 79 e 83, é um dano bem alto até, e é um dano de área, tá? Quando você atira nos oponentes, é como se fosse a bazuca, tipo, você não precisa acertar em cheio no oponente para causar o dano, só que não é uma área tão grande assim. Ou seja, você não pode acertar tão longe assim, né, tem que ser aí bem perto do oponente, tá ligado, para causar todo esse dano. De qualquer forma, é uma arma totalmente diferenciada lançada hoje no game. Então, se você encontrar, né, deixe aí embaixo nos comentários se você gostou aí dessa arma, né, que tem uma gameplay um pouco diferente aí, se você aprovou aí ou não, né? E, manos, olhem só, outro assunto que eu também separei é o novo evento aí do Reinicialize um Amigo. Esse evento já aconteceu duas vezes, se eu não me engano, no passado, e agora voltou, né, com mais recompensas gratuitas bem interessantes. Se você quiser participar desse evento, né, você pode participar de graça e você consegue recompensas gratuitas. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? Olhem só como funciona. Reinicialize um Amigo. Convide, jogue, ganhe prêmios. Boas-vindas. Reúna o esquadrão. Reinicialize seus amigos para desbloquear recompensas grátis. O que você pode ganhar? No Reinicialize um Amigo, você pode convidar ter três amigos para ganhar recompensas grátis no jogo, incluindo a Asa Delta Tocha Tóxica, o Envelopamento Batimentos Cardíacos, a Picareta Cenoureta de Plasma, que vem com dois estilos diferentes, e o Spray Reinicializar, que no caso são esses itens aparecendo na tela, quatro itens aí no total. E, manos, a Picareta da Cenoura de Plasma foi vazada há muito, muito tempo atrás mesmo. Se eu não me engano, há mais ou menos um ano e meio atrás, se não mais do que isso, tá ligado? Eu acho que era o item, né, que se encontrava nos arquivos há mais tempo e nunca tinha sido lançado e finalmente vai ser lançado, então, nesse evento aí do Reinicialize Amigo, né, que você pode conseguir totalmente de graça na sua conta. E o progresso da recompensa é o seguinte, você com 100 pontos consegue o Spray, com 200 pontos Envelopamento, 300 pontos Azadelta Tocha Tóxica e 400 pontos na recompensa final, é a Picareta Cenoureta de Plasma, tá? E olhem só como funciona o sistema de pontuação. Reinicialize e jogue. Ganhe 100 pontos adicionais pela primeira partida jogada com o Amigo Reinicializado. E cada partida conta. Ganhe 10 pontos por cada partida jogada com um membro do seu esquadrão, Reinicialize um Amigo. Só que um detalhe importante, eles falam logo aqui embaixo. Olhem só. Ninguém para reinicializar? Sem problema. Nem todo mundo tem amigos que não jogam há 30 dias ou mais. Mas isso não significa que você vai ficar de fora. Basta convidar amigos da sua lista, jogar partidas e desbloquear recompensas. Mesmo que você não possa ganhar os 100 pontos de bônus da primeira partida, pode fazer 10 pontos cada vez que jogar com eles. Observação. Se tiver amigos elegíveis para o Reinicialize um Amigo, você deverá jogar com eles para ganhar os pontos. Então é o seguinte, para quem não sabe, o principal motivo do evento Reinicialize um Amigo é para você chamar um amigo seu que não joga o Fortnite há mais de um mês, um bom tempo. E ele jogar com você e assim vocês conseguem recompensas gratuitas. Só que dessa vez, eles estão dando as recompensas mesmo se você jogar com um amigo que já joga todo dia. Então se você tem aquele esquadrão, aquele seu time que você joga todo dia, você pode jogar com eles que você consegue a pontuação e assim claro, consequentemente você consegue os itens gratuitos na sua conta também. Só que você não consegue os 100 pontos de bônus. Você só consegue os 100 pontos extras se você chamar um amigo que não joga há mais de um mês. De qualquer forma, com certeza é um evento muito bacana para você chamar os amigos, participar. Lembrando mais uma vez, se você quiser participar do evento, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Com certeza, uma parada bem legal na matitude por parte da Epic Games e finalmente na picareta da cenoura vai ser lançada. Eu achava que ela já tinha, digamos que, sido descartada pela Epic Games, mas pelo jeito agora finalmente vai chegar no jogo. E um aviso importante também é do bug das tarefas do Pináculo do Haas e da Tarana que agora finalmente foram 100% solucionados. Olhem só o que a Epic Games colocou no Twitter. O problema agora foi resolvido. Jogadores não estão mais impedidos de progredir nas tarefas da Tarana e do Haas no Pináculo e agora conseguem concluí-las. Então se você não tinha feito essas tarefas ainda que foram liberadas na terça-feira passada por conta desse bug, agora pelo jeito todas as contas afetadas já estão conseguindo fazer as tarefas. E se você tiver alguma dificuldade em fazer, já que as tarefas são um pouquinho complicadas, dá uma conferida aqui no canal. Eu postei um vídeo resumindo todas as tarefas, dando dicas para vocês. Tenho certeza que o vídeo vai te ajudar bastante. E só para finalizar aqui os avisos que eles colocam no Twitter, outro bug que eles também avisaram é esse aqui. Nós estamos investigando relatórios de longos períodos de carregamento ao tentar julgar a experiência de abertura da temporada final da Crise Zero. Avisaremos vocês assim que tivermos mais informações. Então está aí alguns avisos importantes que eles colocam nas redes sociais sobre bugs e tudo mais, que claro, acho importante comentar com vocês aqui também. Mas então é isso galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui. Se você já testou a arma reciclador que hoje chegou no jogo, comenta se você gostou da mecânica do item, afinal, o item é completamente diferenciado. E se você gostou do vídeo, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito. E também mande para os seus amigos para todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes para todo mundo ficar ciente do evento Reinicialize um Amigo que você pode conseguir na sua conta quatro itens completamente de graça. E também se você conhece algum amigo que está muito ansioso para o lançamento do pacote das skins de anime, para ele ficar ligado nessa teoria bem interessante que o pacote pode ser lançado no dia 15 de abril, já que é comemorado o dia nacional do anime. Mas é claro, se trata apenas de uma teoria não conformada que o pacote vai ser lançado nesse dia. mas claro, com certeza isso ainda faz muito sentido aí. Então é isso, manos. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows e eu fui!